Inteligência Artificial tem sido usada por estudantes preguiçosos. Acadêmicos, consultores de ensino superior e cientista cognitivo em todo o mundo sugeriram que as universidades envolvam um novo modo de avaliação para reagir à ameaça representada pela inteligência artificial à integridade acadêmica. Por redação com o Financial Times, de Londres, as universidades estão sendo instadas a proteger suas reputações contra estudantes preguiçosos que preferem o uso de Inteligência Artificial e A, no lugar do intelecto, para redação de trabalho e redações após o surgimento de um sofisticado programa de chatbot que pode imitar o trabalho acadêmico. Isso provocou debates sobre as melhores maneiras de se avaliar os alunos no futuro. Processo cada vez mais avançado de transmissão do conhecimento para a inteligência artificial ter reduzido o tempo de aprendizado das máquinas. Verificação O programa ChatGPT, criado pela empresa OpenAI, apoiada pela Microsoft, pode elaborar argumentos e escrever textos convincentes, causando uma preocupação generalizada de que os estudantes usam o software para trapacear em trabalhos escritos. Acadêmicos, consultores de ensino superior e cientistas cognitivos em todo o mundo, sugerem que as universidades envolvam novos modos de avaliação para reagir às ameaças representadas pela inteligência artificial à integridade acadêmica. ChatGPT é uma grande modelo de linguagem treinada com milhões de pontos de dados, incluindo grandes blocos de textos e livros. Ele gera respostas convincentes e coerentes a perguntas, prevendo a próxima etapa plausível numa sequência de palavras, mas muitas vezes suas respostas são imprecisas e requerem verificação de fatos. Sem Guerra Quando se pede ao programa para produzir uma lista de leituras sobre um determinado assunto, por exemplo, ele pode gerar referências falsas. Esta semana, cerca de 130 representantes da universidade participaram de um seminário da JISC, Instituição Sem Fim Lucrativo Conselho Reino Unido, que aconselha o ensino superior em tecnologia. Eles foram informados de que uma guerra entre software de prazo e a inteligência artificial generativa não ajudará ninguém e que a tecnologia pode ser usada para aprimorar a escrita e a criatividade. O aprendizado é um processo, não se trata do resultado, em muitos casos, em um ensaio não é útil em muitos empregos. Resumiu Rebeca Massi, filósofa digital e pesquisadora educacional do Instituto de Educação da Universidade de Colégio London, UCL. Resumiu Rebeca Massi. Obrigado.